Ação, ousadia, programa do Natan aqui na Band, sabadão gostoso, o guitareiro hoje aqui, um projeto maravilhoso, o Rosivaldo, como é que é o nome da banda mesmo? A.K. Bocada. A.K. Bocada, né? A.K. Bocada, né? E as cores das roupas, eu gostei muito desse layout todo, né? Isso, a gente faz questão de trazer esse colorido, trazer essa coisa tropical da Amazônia em forma de arte, né? Então a gente agrega tudo nesse projeto. Fala um pouco desse trabalho de produtor musical. Você tem um estúdio hoje, são poucas bandas que eu não conheço que produziu algo com você. Pelo menos as últimas que passaram aqui no programa, os Tucumanos, Cabocriolo, Matheus Diniz, todo mundo. O João Vítor Rodrigo. O João Vítor Rodrigo também que passou aqui no programa. É assim, a gente, em 2010, eu sentia necessidade de ter meu próprio espaço. Eu sempre produzi, são mais de 20 anos produzindo em vários estúdios. E aí eu senti necessidade de abrir o meu espaço, montei um estúdio na vivenda do Pontal, lá no Tarumã, na beira do Rio Tarumã Sul. Lá que você vai me oferecer a tapioca, né? Lá que a gente vai tomar aquele cafezinho gostoso da dona Maísa. E aí, Natan, a gente criou esse espaço, na verdade, para a gente fazer nossas produções. E, na verdade, acabou virando conceito, né? Devido aos projetos, a gente não atende, eu não atendo para fora, não atendo o mercado aberto, a gente atende projetos. Então, geralmente, quando alguém tem um projeto, liga para a Maísa, a gente marca uma reunião, a gente vai discutir o que é que se trata, para a gente manter uma estética também do áudio que se sai de lá. Então, graças a Deus, a gente tem projetos consistentes, desde esses jovens artistas que você falou, como o Centenário do Caprichoso, eu fiz toda a... Mácia Novo. Mácia Novo também produzi, criei toda a estética, inclusive, do trabalho da Mácia Novo. Mácia Novo, o Viver Edu, agora, com um projeto... Não é só a música, né? Você acaba fazendo todo o leal. A gente cria tudo, né? Então, no caso da Mácia, tinha um trabalho voltado para o samba rock, né? Com balanço, com aquelas coisas, e aí ela, assistindo a mixagem do meu disco em Campinas, sentiu necessidade disso, também veio para uma... nós marcamos uma reunião. Criei toda a estética do trabalho, que hoje ela está seguindo a carreira dela, mas com tudo que foi criado pela gente. Legal, muito bacana. Então, para você que está assistindo o programa do Natão, tem um telefone aí do estúdio... É da Maísa, né? Maísa, não? Sim, é. Dona Maísa, o telefone da Maísa, não quer montar um projeto dinâmico... Falar com a Maísa Coelho, e aí ela que atende, ela que gerencia tudo e marca tudo para a gente. Na verdade, a Maísa cuida do dinheiro. Fala logo, vai. Cuida da baba. Vamos lá, tem mais guitareira ao vivo aqui na Band. Se liga aí, galera! Música Conversa de cantador Lambadeiro, lambadeiro No corpo de sedutor Lambadeiro, lambadeiro Na hora da hora H Chamei pra lambadear E você me esnobou Lambadeiro, lambadeiro Caraca, tu tava lá Lambadeiro, lambadeiro Que viu quando ela falou Lambadeiro, lambadeiro Que tava querendo dançar E não consegui achar Lambadeiro, o cantador Lambadeiro, lambadeiro Me apresentei a ela E a música era aquela Tudo estava em minhas mãos Mas na hora que eu cheguei Acho que a assustei Como o rugido de um leão Perdi o controle da situação Conversa de cantador Lambadeiro, lambadeiro No corpo de sedutor Lambadeiro, lambadeiro Na hora da hora H Chamei pra lambadear E você me esnobou Lambadeiro, lambadeiro Caraca, tu tava lá Lambadeiro, lambadeiro E viu quando ela falou Lambadeiro, lambadeiro Que tava querendo dançar E não consegui achar O lambadeiro cantador Lambadeiro, lambadeiro Me apresentei a ela E a música era aquela Tudo estava em minhas mãos Mas na hora que eu cheguei Acho que a assustei Como o rugido de um leão Perdi o controle da situação Com peça de cantador Lambadeiro, lambadeiro No corpo de sedutor Lambadeiro, lambadeiro Na hora da hora H Chamei pra lambadear E você me esnobou Lambadeiro, lambadeiro Caraca, tu tava lá Lambadeiro, lambadeiro E viu quando ela falou Lambadeiro, lambadeiro Que tava querendo dançar E não consegui achar O lambadeiro cantador Lambadeiro, lambadeiro Me apresentei a ela E a música era aquela Tudo estava em minhas mãos Mas na hora que eu cheguei Acho que a assustei Como o rugido de um leão Perdi o controle da situação E vou me arrem Música Muito massa, está todo mundo mandando mensagem aqui, no Whatsapp, e perguntando se você não dá aula de guitarra. Eu digo, cara, o homem não tem tempo para isso, não. Pior que o pessoal liga muito mesmo. Pedem muito para ensinar. Pedem muito, muito, muito. Eu postei no Instagram e digo, será que eu aprendo alguma nota? Eu geralmente, assim, dependendo da demanda, e às vezes até de algum aluno mesmo, a gente consegue, eu consigo fazer uma aula personal, às vezes o aluno já vai até lá no estúdio comigo, eu passo tipo material para um mês, e aí a gente vai fazendo esse trabalho personal. Mas realmente dar aula, como, por exemplo, eu fiquei de 2005 até 2010, criei o primeiro curso público de choro do país no Amazonas. Então a gente funcionou no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, de 2005 a 2010. De lá a gente começou a voltar com esse trabalho de produção musical e a gente não parou mais. Aí não tem mais tempo para ficar na escola. Eu queria que você falasse um pouco dos músicos que estão lhe acompanhando hoje aqui. Como é que você escolheu eles para fazer parte desse seu projeto? Porque eu sei que é um filho maravilhoso seu, esse projeto de guitarras. É até engraçado, Matan, porque quando eu terminei, em 2013 terminei a temporada do Caprichoso, e aí eu cheguei com a Maísa, mas vamos fazer um projeto de resgate das guitarradas, e aí a gente trouxe esse projeto. E aí eu liguei para o Manuel Cordeiro para liberar uma música do Barata para gravar. O Manuel se empolgou também, veio para Manaus, ficou hospedado lá comigo. Uma semana a gente gravou o disco inteiro. Então, essa turma que hoje está fazendo parte da Cabocada é uma turma que eu tenho muito prazer de estar junto. O Domi Paulo, que tem um trabalho também fantástico com vários outros artistas. Todo mundo tem suas carreiras itinerantes. Com exceção do Isaac Júnior, que é filho do meu grande amigo Isaac. Pois é, ele já é uma nova geração de baterista. Exatamente. E quando o Isaac vinha acompanhando esse trabalho nosso, e aí eu falando com o pai dele, eu falei, Isaac... Criança, né, ainda? É, o Isaac pode participar desse projeto. Aí o Isaac ficou assim, poxa, mas ele ainda não toca na noite. Falei, então vamos fazer uma experiência. Se rolar uma química, a gente fica. E aí está aí, o Isaac já está com a gente, está fazendo o primeiro programa dele hoje. Olha, que massa! Você já vem vendo, Isaac? E a gente fica muito feliz, porque, na verdade, é um trabalho de inclusão artística. E o Netinho, que está aqui comigo também, que é filho do Neil Armstrong, que é outro parceiro de muitas produções, de muitos shows. E o Netinho também se mostrou interessado, porque, para tocar nesse projeto, Nathan, não é fácil, não vou negar para você, porque tem uma linguagem. Às vezes você está acostumado a tocar outros gêneros musicais, como o sertanejo, como as músicas modais, né? O próprio samba, o pagode, o Boi Bombá, que é nosso, que sempre tem gigs para isso. Mas, quando a gente vai para isso, a gente teve que parar. Então, eu parei horas com o Netinho mostrando as levadas, a gente pesquisando juntos. Então, isso faz com que traga um novo interesse. Então, no caso do Neto, ele revisita a coisa. Ele ouviu isso quando criança e hoje está tocando. Então, está revisitando isso e a gente mostra de uma forma mais moderna. Você vê que é uma formação de banda, é uma banda de pop rock latino tocando música da Amazônia. Seja bem-vindo, Neto. Saudade de você. Que bom que você está aqui hoje. Fala um pouquinho da influência musical do seu pai para você. Primeiramente, boa tarde, Natan. Seja bem-vindo. A minha influência é totalmente o meu pai. Minha referência é ele, né? Cresci vendo ele tocar. Até os meus 14, 13 anos, eu não tinha interesse algum por tocar. E, quando eu comecei a aprender, já foi tudo de uma vez, né? Já fui vendo ele tocar. Começou com violão, né? Com violão. E hoje você está aqui com a guitarra. É, a gente vai migrando, né? Nosso guitareiro. Eu fui eleito guitareiro no último show. Ah, muito bom. Vamos cantar mais. É agradecido, já tem a carteira. Vamos cantar mais, então? Vamos tocar? Vamos lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo aqui na Band. Daqui a pouco o Natanzinho volta para encerrar esse programa maravilhoso. Muito pra cima com o Guitarreiro. Se liga aí, galera. Galera! Tchau, tchau. 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 Tchau.